Música Os dois dias que eu não carnaval O a isto O a isto, o sopelão Música O 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 E para lá, e te sofrer, e dois filhos, 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 Por isso, por isso, o nosso antemão Por isso, por isso, o nosso antemão 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 O reino, o reino é uma morada, uma morada, uma morada, uma morada de novo, E o reino, o reino é uma morada, 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 uma mor Paraná, 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 paraná.